Bom dia a todos, nesta quinta-feira, logo mais às 9h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa na cidade do Paranoá, aqui no Distrito Federal, da entrega simultânea de mais de 5 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em 7 estados mais o Distrito Federal. A presidenta viaja no início da tarde para Curitiba, capital do Paraná, para às 7h15 da noite participar da Convenção Estadual do Partido dos Trabalhadores. Às 9h30 da noite, a presidenta viaja para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nesta quinta-feira também, no início da tarde, a Secretaria-Geral da Presidência da República lança o PAJUR, o Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural. Este programa prevê o desenvolvimento de ações para fixar a juventude no campo. Daniela Almeida, direto do Planalto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.